Isso! Ó, a ideia é só você prestar atenção na finalização, ó A flor que eu te prometi está ali Presta sempre atenção nisso aqui Vamos lá? Do mesmo lugar e do mesmo jeito, vamos lá! Isso! Subiu! Boa! Isso! Isso! Boa! Subiu! Isso! Parou aí! Bom demais! É isso aí!